Muito se fala em sintomas respiratórios relacionados a Covid-19, mas o nosso fígado também pode ser afetado pela doença. Esse é o assunto de hoje no quadro Pergunte ao Especialista. E quem conversa comigo hoje é o hepatologista Rafael Chimenez. Rafael, seja muito bem-vindo. Olha só, não é só a doença que causa lesões no fígado, a medicação tomada para o tratamento ou mesmo as perigosas terapias alternativas podem trazer muito prejuízo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Esse é um tema realmente muito importante de a gente chamar a atenção pelos riscos envolvidos. Certo. A gente começa falando de um assunto que não tem jeito de fugir dele. As pessoas estão fazendo tratamento para a Covid-19, até que ponto a doença traz, afeta o fígado e quanto que essa medicação... Às vezes as pessoas têm aquela alternativa, vou tomar isso aqui, porque falaram que resolve. O que isso faz com o nosso fígado, tanto a Covid-19 quanto o medicamento? Certo. Em relação a Covid-19, é muito frequente nós termos alteração das enzimas do fígado dosadas no sangue naquele paciente que está com Covid-19. Quanto mais grave o quadro, maior o risco. Então, nos pacientes internados e UTI, até 80% podem ter alteração das enzimas do fígado. Só que normalmente são alterações leves que não vão trazer grandes consequências. Na minoria dos casos, a gente pode evoluir para mal funcionamento do fígado em um quadro mais grave. Já os remédios, não só para Covid, mas medicações em geral, elas apresentam um risco frequente de lesão no fígado. Esse risco não costuma ser tão alto. A gente está falando de 1%, 0,5%. Mas se a gente pensar que for um remédio que não tem um benefício comprovado e for usado de forma desnecessária, e principalmente em grande escala, como a gente tem visto na Covid, mesmo o porcento passa a ser muito. O que acontece com o nosso fígado, por exemplo, quando a gente usa um medicamento que pode afetar ele? Vamos supor que a pessoa, por conta própria, vá lá na farmácia, compre um remédio lá sem receita, ou consiga, né, que algumas pessoas fazem essa loucura, tipo, não, meu amigo me vende. Sim. Vai lá e pega aquele medicamento. O que acontece nos casos mais sérios? O que pode acontecer com o nosso fígado, doutor? Certo. Os medicamentos, eles podem afetar o fígado de duas maneiras. A primeira delas é uma lesão direta. Tem remédio que ele é tóxico para o fígado, e isso em geral depende da dose utilizada, do tempo de utilização. Tem outros remédios que eles não são primariamente tóxicos, mas eles desencadeiam uma resposta imunológica contra o fígado. E esse tipo de resposta, ela é imprevisível, não depende de dose. Então, é uma situação mais rara, mas que pode dar lesão mesmo no remédio tomado numa dose habitual. O que acontece quando o fígado sofre lesão? A pessoa pode começar a ficar amarela, porque o fígado elimina a bilirrubina. Nos casos mais graves, alteração neurológica, alteração de coagulação e mesmo necessidade de transplante de fígado. Olha só, deixa eu abrir agora a participação do nosso WhatsApp para você que está aí em casa. Manda sua mensagem para a gente, 982-220016. Se você tem suas dúvidas, manda para a gente que o doutor vai responder aqui. Bom dia, sinto o tempo todo o meu estômago inchado. Durmo e acordo com uma sensação que a comida está parada no estômago. Eu arroto muito e é desconfortável. Isso é um problema de fígado ou é de vesícula? A Oneide está desesperada, está sentindo o estômago alto lá, doutor. Sim, Oneide, essa dúvida é muito comum. Muitos pacientes até procuram especialista em fígado, patologista, por esses sintomas. Geralmente, esses sintomas, eles têm relação com o estômago e não com o fígado em si. Doenças do fígado na fase inicial podem ter sintomas muito inespecíficos, inclusive esse tipo de sintoma. Mas é mais provável que seja uma alteração do estômago mesmo. E quando o nosso fígado não está muito bacana, quais são os sintomas mais comuns, doutor? O principal ponto, Juliana, é que na fase inicial não tem sintoma. Então, a gente descobre em exames de rotina, em exames para investigar aquela situação. Nas fases avançadas, a pessoa numa lesão aguda, né? A pessoa não tinha problema de fígado, desenvolveu por um remédio, por exemplo. O principal sintoma é ficar amarelo. Então, o branco do olho amarelado, a pele amarelada. E se a doença piora, a gente chama de encefalopatia hepática. O paciente pode começar a ficar sonolento, confuso, trocar o dia pela noite. Esses seriam sinais de que o fígado não está bem, mas já numa fase muito adiantada. O ideal é a gente descobrir antes do paciente ter sintoma. Por isso que é tão importante a gente ir ao nosso médico de confiança, conversar com ele, fazer exames, né? Antes de ficar sentindo, ah, mas não estou sentindo nada. Eu vou lá no médico, o médico arruma um monte de coisa para mim. Já ouviu isso, doutor? Sim. Eu gosto de vir aqui, que o senhor arruma um monte de coisa para mim. A gente tem imagem aqui de um fígado que está com bastante gordura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, que a sensação que eu tenho é que poucas pessoas, poucas pessoas têm a sensação, né? Olha o problema aqui, como é que é? Acho que poucas pessoas sabem que tem gordura no fígado. Tem até uma pergunta sobre isso que chegou para a gente. Deixa eu ver a pergunta aqui da pessoa que mandou, Gisele. O doutor já responde. A Simone, bom dia. Tenho gordura no fígado, grau 2. Queria saber qual é o remédio certo para eliminar essas gorduras ou qual é o tratamento certo. Todo mundo quer a receita prontinha, né, doutor? Como é que é o caminho? Bom, a gordura no fígado não é uma situação única. Tem causas diferentes para a gordura no fígado, os tratamentos vão ser diferentes. Uma das principais causas, bebida alcoólica. Pessoa que ingere muita bebida alcoólica pode desenvolver gordura no fígado. Outra causa muito importante é a chamada síndrome metabólica. Então aquela pessoa que está acima do peso, alimenta mal, não faz exercício, de repente tem diabetes, alteração de triglicérides, também pode ter gordura no fígado. E sobre a Covid, Covid também é uma doença que dá gordura no fígado, assim como outras infecções. Então alguns tipos de hepatite viral, hepatite C, por exemplo, podem dar gordura no fígado e o tratamento depende muito de qual é a causa. Olha só, a gente falou bastante, até já contou aqui na TV, que a Covid acaba afetando o coração também, mas no fígado é a primeira vez que a gente fala de forma tão específica e chegaram mais perguntas para a gente. Deixa eu ver quem veio agora matar a curiosidade aqui. Valdenir Neves, bom dia, eu peguei Covid-19 em dezembro. Afeta o fígado? Tem dias que eu estou com o estômago inchado e dá um cheiro ruim na minha boca. Tem a ver? Com o fígado, não. Então esses sintomas são sintomas inespecíficos, muitas vezes associados a problema de estômago, a questão do gosto, o cheiro ruim na boca, o mau hálito. É mais comum que seja uma causa odontológica ou da parte do otorrino e eventualmente doença do refluxo, algumas doenças do esôfago podem dar também. Ter tido Covid em dezembro é possível que ainda exista alteração do fígado, a gente perceberia isso através dos exames de sangue alterados. Felizmente, costumam ser alterações transitórias, agora já em um, dois meses depois é bem possível que ela esteja se recuperando dessa parte, caso tenha ocorrido alteração. Mas fica complicado também, né, doutor, porque a Covid, o coronavírus, ele é uma doença tão imprevisível que todo dia a gente descobre uma coisa nova, um jeito novo dele rodar nesse organismo. Primeiro falava só da parte respiratória, depois veio do coração, hoje a gente está falando aqui sobre fígado, né, então não tem uma regra para a Covid, afetou isso, afetou aquilo, não existe uma regra, né? Não, não tem. Cada caso é de um jeito e quanto mais grave o quadro, maior a chance de repercussão em outros órgãos e o fígado acaba às vezes sendo vítico, muitas vezes do tratamento, das outras complicações que a doença traz. Certo. E quando o paciente vai lá no doutor Rafael e o doutor faz os exames com ele e fala assim, você está com cirrose. Aí a pessoa fala assim, mas eu não bebo, nunca bebi, nunca fumei, nunca não sei o que, é um monte de mitos que a gente tem aí. Como é que acontece isso, doutor? Por que que um fígado de quem nunca bebeu pode ser diagnosticado com cirrose? O que que acontece? Certo. A cirrose, ela é o final comum de várias doenças do fígado. O que que elas têm de semelhantes? Elas causam lesão no fígado, a gente vai tendo formação de um tecido de cicatriz até que a estrutura do fígado fica toda alterada. Ele começa a funcionar mal, a pressão na veia que chega no fígado aumenta, seriam as duas consequências principais da cirrose. Bebida alcoólica causa cirrose? Com certeza. Refrigerante causa? Refrigerante, ele está muito associado com gordura no fígado, que é sim a principal causa, a causa que mais aumenta de cirrose no mundo hoje. Essa você não sabia, né? E hepatites virais, então hepatite B, hepatite C, que pode ser adquirida por transfusão de sangue, material contaminado com sangue, em especial hepatite B, transmissão sexual ou também de mãe para filho. E mesmo que a pessoa nunca beba na vida, se ela tem uma dessas outras doenças, ela pode sim ter cirrose. Mais perguntas dos nossos telespectadores, vamos ver o que chegou pra gente agora. A Ivaneide, sinto muita dor no meu fígado, principalmente quando me alimento com limão. Será que é gordura no fígado? Bom, o fígado não costuma gerar dor. São poucas as situações em que o fígado gera dor. Então é mais provável que não tenha associação com o fígado. Dor pós-alimentar faz a gente pensar muito em doenças da vesícula, dos canais que drenam a bile, eventualmente do pâncreas. Então precisaria de uma investigação pra entender a causa da dor, mas é pouco provável que tenha relação com o fígado. E aqui ela falou do limão, né, doutor? Sim. São muitas dúvidas, né? Agora pra gente fechar, eu quero que o senhor diga pra gente o seguinte, como é que a gente faz pra manter o nosso fígado saudável? Uma pessoa que tá aí cuidando bem da saúde, como é que é uma maneira de não ter problemas no fígado? Certo, eu acho que são quatro pontos principais. O primeiro deles, ter uma boa alimentação. Uma alimentação saudável, com mais verdura, fruta, menos carboidrato, menos gordura saturada. Segundo ponto, exercício físico. Se exercitar é essencial pra manter a saúde do organismo como um todo e também do fígado. Terceiro ponto, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica. O álcool é sim um fator muito importante pra lesão do fígado. E por último, fazer um check-up periódico, especialmente se a pessoa tem diabetes, se ela tá acima do peso, se ela tem suspeito de alguma hepatite viral. Essa pessoa tem que ser acompanhada e descobrir antes de ter qualquer sintoma. Tá certo. Nós conversamos aqui com o hepatologista, doutor Rafael Chimenez. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que foi muito importante pra quem tá assistindo a gente. Obrigada, bom trabalho, bom dia, viu? Obrigado, bom dia.